Em casa é importante vocês também estarem sempre se movimentando. Então por isso vamos. Coloca o braço lá na frente do peito e puxa com a outra mão o cotovelo. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, mas em casa vocês façam de 15 a 20 segundos para cada lado, ok? Lá em cima. Vou na cadeira. Para a atividade de hoje nós vamos usar uma cadeira e algo que vocês consigam segurar para dar uma resistência. Aqui eu vou usar qualquer, mas vocês em casa podem pegar uma garrafa de água. Nessa garrafa vocês podem colocar água ou areia para poder pesar um pouquinho mais. Então o importante é vocês estarem com uma resistência na hora de fazer o exercício, ok? Vai lá embaixo, vem pela atleta, segura um pouquinho. Solta devagar. Vamos começar com o pé. Você vai segurar na cadeira. Coloca os pés mais ou menos na largura dos ombros. Eu vou fazer uma série de 15 repetições. Você em casa, por enquanto, dependendo do seu funcionamento físico, você vai fazer três séries de 10, certo? Três séries de 10. Fique atento a isso. Vamos lá. Uma. Subiu. E desceu. Só ficar na ponta do pé. Certo? Temos lá. Um. Temos lá. Temos lá. Temos lá. Amém.